Deputadas e deputadas, que registrem suas presenças de forma biométrica no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matérias recebidas e designação de relator. A presidência se acusa do recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Esta presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei de número 520-2019, em turno único, de autoria do deputado Marquinhos Lemos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Primeira fase, discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 5.130, barra 2008. Segundo turno. Reconhece o modo de fazer doce cartucho do município de São José do Alegre como relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Este projeto de lei de autoria do deputado Duarte Bessi, indago a relatora Ione Pinheiro se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. A palavra, deputada Ione Pinheiro. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 5.130, barra 2018. De autoria do deputado Duarte Bessi, o projeto de lei reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre como de relevante interesse cultural do Estado. A proposição reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre como de relevante interesse cultural do Estado. A matéria foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo proposto por esta comissão de mérito. O projeto em debate promove a identidade cultural local e regional ao dar visibilidade a artesanato típico do município de São José do Alegre, que são os cores decorados usados como recipientes de doces caseiros, denominados cartuchos de doce. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 5.130, barra 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Projeto de lei número 5.130, barra 2019. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o cartucho de doce confeccionado no município de São José do Alegre. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o cartucho de doce confeccionado no município de São José do Alegre. Artigo 2º. O bem cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer da relatora, deputado Ione Pinheiro, da querida cidade de Ibirité. Não havendo o deputado que ele se manifestar, encerro essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei de número 695, barra 2019, em turno único, declara patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpo de Cristo, dos municípios mineiros. Este projeto, essa feliz iniciativa deste projeto, de autoria da deputada Ione Pinheiro, tendo como relator deputado Mauro Tramonte, ao qual o indago se está apto a emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte, para o parecer sobre o projeto de lei 695, barra 2019. Senhor presidente, o projeto de lei em estudo tem por finalidade declarar a preparação de tapetes ornamentais na festa de Corpus Christi, patrimônio cultural do Estado. Quanto ao mérito, reconhecemos o relevante interesse cultural do processo de confecção coletiva, dos tapetes que enfeitam as procissões de Corpus Christi, pois, além de materializar a herança devocional típica de nossas origens portuguesas, reúne cidadãos, devotos e visitantes que expressam sua fé durante as festividades realizadas em todo o território nacional. Somos, portanto, favoráveis ao reconhecimento da relevância cultural para Minas Gerais nos termos propostos pelo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, para aprimorar a redação do artigo 1 da proposição, apresentamos emenda supressiva ao final. Conclusão. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei 695-2019, no primeiro turno, na forma do substituto número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda número 1, que apresentamos a seguir. Emenda número 1. Suprima-se o artigo 1, a palavra 2. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não havendo deputados e deputadas que queiram se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, senhores deputados e deputadas, aqui a própria, permaneça como se encontram, aprovado o projeto, o parecer sobre o projeto de lei 695-2019. Projeto de lei 1077-2019, em turno único, declara como patrimônio histórico e cultural do Estado a Rota Nhaxica, Caminho das Virtudes. Este projeto é autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tendo também como relator o deputado Mauro Tramonte, ao qual ainda algo se está apto a emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Uma palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais deputados, a proposição em epígrafe tem por finalidade declarar como patrimônio cultural do Estado a Rota Nhaxica, Caminho das Virtudes, situada na Estrada Real, entre os municípios de Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São João del Rey, Carrancas, Cruzilha, Baipendi, Caxambu, Soledade de Minas e São Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça, adotando o procedimento já formalizado em outras proposições da mesma natureza e em sintonia com o entendimento também já anteriormente preferido por essa Comissão de Cultura, apresentou o substitutivo número 1, que propõe o reconhecimento da Rota em questão como de relevante interesse cultural para o Estado. Em devoção a Nhaxica, anualmente, centenas de pessoas fazem peregrinação rumo a Baipendi, cidade onde a religiosa morreu, em agradecimento por graças alcançadas. Francisca de Paula de Jesus, a beata mineira Nhaxica, era filha de escrava e nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rey, mas viveu boa parte da vida em Baipendi, onde ficou conhecida como a mãe dos pobres. Desde a sua morte, em 14 de 6 de 1895, diversos milagres são atribuídos a ela. Relatos de cura, tais como os que se inspiram à peregrinação pela Rota Nhaxica, foram decisivos para sua beatificação em 2013. A rota é feita por passagens exuberantes, com cachoeiras, grutas, mirantes, serras e represas. Como informa o Sebrae Minas, que, em parceria com as prefeituras das mencionadas cidades mineiras, desenvolveu projeto de promoção turística cultural em homenagem à beata mineira. O reconhecimento da relevância cultural da Rota Nhaxica, Caminhos das Virtudes, certamente contribuirá para a valorização e divulgação, e, quiçá, para a adoção de outros percursos semelhantes no Estado, motivo pelo qual entendemos que a iniciativa cumpre os requisitos de conveniência e oportunidade que justificam sua aprovação. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1077-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, a seguir, redigida. Emenda nº 1, substitua o artigo 2º do substitutivo nº 1, a expressão, o bem cultural por a Rota. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Havendo deputado querer se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Agradecer, Srs. Deputados e Deputadas, que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Fica, então, portanto, aprovado o parecer sobre o projeto de nº 1077-2019. Antes de passar a apreciação do próximo projeto, eu quero aqui fazer uma saudação e agradecer a presença da nossa amiga e vereadora de Brasília e de Minas, Sida, a Sida da Saúde, que também tem desempenhado um trabalho frente à Câmara Municipal de Brasília e de Minas. É um prazer, Sida, poder ter você aqui conosco. Levo o nosso abraço a toda a gente, todo o povo da nossa querida cidade de Brasília e de Minas. O nosso abraço e o abraço também do nosso colaborador, o Arthur. Está bom? Bom, neste momento eu passo a coordenação dos trabalhos ao deputado Marquinho Lemos para apreciação de projeto de nossa autoria, que tem tudo a ver com Brasília e de Minas. Projeto de Lei nº 1192, 2019, declara de utilidade pública a banda de música, o Térpio Fraternidade, com sede no município de Brasilândia de Minas. Autor, deputado Boço. O parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator da matéria, deputado Mauro Tramonti, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto... Não tem ser lido? Relatório? Nesse caso. Vai discutir com o relator da matéria. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal salvo emenda. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Mauro Tramonti? Eu, como relator aqui do projeto, voto sim. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim, pela aprovação. Como vota o deputado Bosco? Voto sim. Eu, como presidente, também voto sim. Aprovado o projeto salvo emenda, em votação a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Tramonti? Sim. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim. Como vota o deputado Bosco? Sim. Deputado Marquinho também? Sim. Aprovada a emenda nº 1. Aprovado o projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, devolvo a presidência ao deputado Bosco. Agradeço, deputado Marquinho Lemos, pela condução da apreciação desse projeto, projeto de lei de nossa autoria, de minha autoria, de nº 1.192, que declara utilidade pública à banda de música Euterpe Fraternidade, com sede no município de Brasilândia de Minas. Brasília, aqui está Brasilândia. Desculpa, é... Já na fase 2, não é? Está escrito Brasilândia. Você fica falando de lá ou não vai? Brasilândia. É Brasilândia. É porque você colocou Brasilândia. Mas é Brasilândia. Brasil de Minas. Brasil de Minas. Bom, tenho que pedir desculpas aí. A questão da agitação foi colocada aqui para apreciação o nome da cidade de Brasilândia de Minas e, na realidade, é Brasilândia de Minas. Então, fica, Cida, aprovado o projeto de lei de nº 1.192, barra 2019, em turno único, que declara de utilidade pública à banda de música Euterpe Fraternidade, com sede no município de Brasília de Minas. Então, portanto, fica aí o nosso reconhecimento a esta banda importante que faz parte da cultura de Brasília de Minas e, sobretudo, de Minas Gerais. Requerimento 3.829, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o padre Alex Antônio Favorato pelo seu 40º aniversário e pelos seus 13 anos de sacerdócio. Esse projeto é autoria da deputada Ana Paula Siqueira e situação em votação ao requerimento. Srs. deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Requerimento 4.153, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Edson José dos Santos, por sua nomeação pelo Papa Francisco como bispo da Diocese Leopoldina. este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro em votação ao requerimento. Srs. deputados, que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Requerimento 4.165, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Padre Jurandir Ribeiro Santos, por seu 66... Pastor Jurandir. Pastor Jurandir. Pelo seu 66º aniversário, e este de autoria do deputado Léo Portela, em votação ao requerimento. Srs. deputados, que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Requerimento 4.194, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Augusto de Moraes, liberato, Gugu Liberato, um dos mais consagrados apresentadores do nosso país. Este requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte. Antes da votação, passa a palavra ao deputado, autor do requerimento, deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, demais membros dessa mesa, o Brasil, todos sabem que chorou pela perda de um dos maiores e consagrados queridos apresentadores do nosso país, que é o Gugu Liberato. Sempre com espírito jovem, entusiasta, Gugu marcou a história da TV brasileira pelo seu talento nato de comunicador. Vale lembrar, Sr. Presidente, Gugu deixa aí seu legado de dedicação, simpatia e competência à frente da comunicação do nosso país. Ele deixou aí sua companheira Rose Miriam e três filhos do casal, João Augusto, Sofia e Marina. Exemplo de profissional, filho e pai, esse era o Gugu que tanto merece homenagem dessa casa legislativa, pois quantos mineiros cresceram e assistindo seus programas e admirando o seu talento. Sem contar, Sr. Presidente, que todas as vezes que Gugu se referia ao nosso Estado de Minas Gerais, ele o fazia com muito carinho, sempre aí em rede nacional, admirando o Estado de Minas Gerais pelo carinho que as pessoas tinham com ele. Então, acho que nada mais justo diante disso, pedimos aí aos nobres pares para aprovação desse nosso requerimento e voto de pesar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deputado Mauro Tramonte, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa, porque realmente o Gugu Liberato foi, sem dúvida alguma, uma pessoa que passou a fazer parte através dos seus programas da TV, da vida de todos os brasileiros, principalmente da nossa geração. Um apresentador diferenciado, que tinha um poder imenso pelo seu carismo de poder realmente conquistar a audiência, de conquistar as pessoas. Foi, sem dúvida alguma, também um apresentador, Ione Pinheiro, que promoveu muitas ações sociais. Quantas famílias foram beneficiadas através dos programas do Gugu, através da TV. Então, foram programas e programas, cenas e cenas, que realmente sempre nos deixaram extremamente emocionados. E agora tivemos aí essa surpresa deste acidente que ceifou a sua vida. Então, cumprimento aí o deputado pela iniciativa e coloquem em votação o requerimento. Os senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis 5.083, barra 2018 e 920, barra 2019. Em discussão os pareceres, em certa discussão, em votação os pareceres. Os senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira farda do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Eu indago os senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada neste momento. Com a palavra, deputado Ione Pinheiro. Obrigada, presidente. Eu gostaria de agradecer ao deputado Mauro Tramonte pela relatoria do projeto de lei de nossa autoria, declarando patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa de Corpo Cristis. Eu não posso deixar de salientar que é uma festa que é uma tradição de nós, do povo mineiro, dos católicos. Então, é uma expressão da arte popular. Muito obrigada, deputado Mauro Tramonte. Valeu. Você merece. E gostaria também de parabenizá-lo por essa homenagem justa de um bom exemplo, que foi Gugu Liberato, que com certeza está deixando muitas saudades, mas também muitas alegrias nos nossos corações, no coração do povo mineiro, do povo brasileiro. Exemplo de pai, de filho, de irmão, de homem público. Bons exemplos é que nós devemos divulgar. Parabéns, deputado Mauro Tramonte. Obrigada, presidente. Presidente. Eu quero agradecer também, em nome dessa comissão, Ione Pinheiro. Com a palavra do deputado Mauro Tramonte. Ione, deputado Ione, eu lembro quando eu era criança lá na cidade do sul de Minas em Poços de Caldas, eu estudava num colégio, colégio marista, que era de irmãos e todos os anos eles nos convocavam para poder enfeitar as ruas da cidade para que a procissão passasse em cima daqueles tapetes e a gente ficava assim maravilhado com o que a gente depois conseguia fazer. Mas como a gente era criança, a gente morria de dó depois de ver todo mundo pisando em cima dos tapetes e indo destruindo tapete, mas essa é a alegoria que tinha que acontecer quando a procissão passava, todo mundo pisava naqueles tapetes maravilhosos que a gente tinha feito, começava assim à noite, varava a noite inteirinha, continuava durante o dia, no outro dia, para poder a procissão passar. Então, isso me recorda do meu passado católico e eu parabenizo por essa iniciativa sua. Me levou lá atrás há muito tempo. É isso aí, senhor presidente, obrigado. Muito bem, realmente uma proposta, uma proposição que reconhece realmente uma cultura de fé muito intensa, muito forte em todo o Brasil e em Minas Gerais não é diferente. Eu sempre, quando participo das profissões, estou lá com o meu celular tirando fotos dos tapetes para o que a gente sabe que são verdadeiras obras de artes. Então, portanto, eu sempre fiz questão também de registrá-los. E, infelizmente, senhor presidente, as cidades foram crescendo e foram parando um pouco essas tradições, as cidades maiores. Então, hoje, as cidades grandes demais, infelizmente, a gente acaba não vendo mais isso. Lamentável. Estamos a motivá-los para que volte essa cultura. Bom, eu gostaria de avisar aqui a todos os deputados que compõem essa comissão que amanhã faremos realizar às 10h15 reunião extraordinária desta comissão para apreciarmos aqui projetos importantes também nessa reunião extraordinária. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os mesmos para reunião ordinária e determina a lavratura data. Obrigado. Vamos correr. agradecer. por favor. Obrigada. 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 Obrigado.